Olá, congressistas! Eu sou a Patrícia Flores Moniaga, professora de Ergonomia da Escola Politécnica da Vida. Hoje eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Identificação das percepções dos contadores sobre a realidade do e-social frente à saúde e segurança do trabalho. É legal comentar que esse estudo foi desenvolvido no ano de 2019, onde as discussões do e-social eram bem platentes sobre a continuidade ou não dessa prática. Foi desenvolvido esse trabalho pelo Rafael Araújo, com um trabalho de conclusão do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, apoiado pelo nome de graduação do Rio de Janeiro e sobre a minha orientação. É uma introdução sobre a saúde de segurança do trabalho, a sua felicidade, então estuda causas de acidente no trabalho, busquei formas preventivas de acidentes e de crianças ocupacionais. E essa prevenção pode vir por meio de informação e monitoramento. E aí que entra a discussão do e-social. Não precisar ampliar informações, melhorar o gerenciamento de recursos, fazer o controle de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais, ou seja, a tentativa de minimizar prejuízo para os trabalhadores e reduzir gastos com acidentes de uma forma geral, tanto do Estado quanto das próprias empresas. Então, o objetivo geral do estudo do artigo é conduzir o levantamento das percepções de 24 especialistas contábeis sobre a recente incorporação das obrigações do e-social voltado à saúde e segurança nas empresas. Como método, então, essa pesquisa de caráter aplicada, uma abordagem qualitativa, discussões apoiadas por valores médios avaliados. O método de trabalho envolveu essa pesquisa de percepção com os contadores. É legal identificar aqui por que escolhermos os contadores. Então, eles são os maiores responsáveis pela inclusão de dados no sistema do e-social. Portanto, eles foram escolhidos para fazer essa avaliação sobre o processo de inclusão e a preocupação das empresas com o e-social. Foi uma estruturação em três fases de trabalho. Uma de levantamento de dados que seriam investigados. A elaboração e envio dos questionários. Então, aqui foram algumas semanas de envio com algumas estratégias de coleta. Foi um questionário desenvolvido no Google Formulários, enviado por e-mail. E aí, de colaboração, o Cicotec e o VARP, o Sindicato de Contadores e Técnicos do Vale do Rio Parque, colaborou enviando para os seus associados. E algumas coletas do Banco de Dados, uma única empresa contadora-contadora, do Sindicato da região de Porto Alegre. Do total de envios, de 1.012 e-mails enviados, 3% dos contadores responderam, sentiram aptos a responder sobre os critérios avaliados. Depois veio o recebimento e conclusão sobre as respostas do formulário. Então, foram 24 respostas. Percebe forte tendência ao relaxamento das obrigações do sistema. 83,3% dos respondentes indicaram pouco interesse quanto ao detalhamento, à busca de informações para esse preenchimento. 75% dos respondentes demonstraram preocupação quanto às penalidades aplicadas pelo não cumprimento das obrigações. E isso nos leva a crer que vem muito da penalidade que eu vou sofrer, da possível multa que eu vou pagar. Então, isso gera pressão pela resposta para se preencher os dados. As obrigações mais cumpridas, então, ficaram por conta do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e também o Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes. Então, foram os dois mais cumpridos e os dois menos cumpridos, a análise ergonômica do trabalho, a novidade da avaliação e também treinamentos. Então, foram os dois aí com oportunidades de desenvolvimento, de um olhar mais atento sobre os itens que são avaliados e como é que a empresa vai garantir a exposição desses dados e o mínimo requisitado. O nível de demanda por profissionais também foi perguntado e aí a gente viu uma leve tendência, né? Médicos do trabalho autônomo, mas também empresas de gestão e segurança do trabalho, né? Então, assim, se a empresa vai buscar ajuda para garantir os itens avaliados dentro do sistema, tem uma leve preferência por empresas do que autônomos. Além disso, o questionário foi desenvolvido com sucesso, então, esclarecendo as percepções dos contadores, demonstrando a responsabilização das obrigações do sistema, identifica-se claras intenções de operacionalizar um sistema que mantenha e controle de forma mais competente. A EPE foi comprovada como a maior demanda de mercado. Questões levantadas quanto a essa sistemática de monitoramento pode colaborar com empresários e negócios? Fica aí uma pergunta para se investigar, né? E como conduzir essas mudanças culturais de monitoramento, não só do cumprimento de fins legais, mas de caráter mais preventivo. Aqui, nossos contatos para dúvidas. A CIDADE NO BRASIL Amém.